Música Eu vim andando só Pisando pó Da dor à estrada Eu vim em solidão Na provação Da caminhada Até que pela fé Eu encontrei Jesus Eu encontrei Eu vi Jesus Jesus me viu E me salvei Eu vi Jesus Jesus me viu No mesmo instante Me redimiu Jesus me fez Sorrir, cantar Me fez chorar De emoção E desde então Posso dizer Que em Cristo Me salvei Se foi Sim, foi assim Que um dia em mim Ai, oh dia O dia em que na cruz Eu vi Jesus Eu vi Jesus Em agonia Por mim Que estava ali Ao pé da cruz Tal pobre pecador Sim, foi ali Sim, foi ali Ali na cruz Que Cristo Que Cristo me salvou Eu vi Jesus 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 me viu No mesmo instante Me redimiu Jesus me fez Sorrir, cantar Me fez chorar De emoção E desde então Não posso dizer Que em Cristo Me salvei Eu vi Jesus Jesus me viu No mesmo instante Me redimiu Jesus me fez Sorrir, cantar Me fez chorar De emoção E desde então Posso dizer Que em Cristo Me salvei E desde então Posso dizer Que em Cristo Me salvei Eu vi Jesus Eu vi Jesus Eu vi Jesus Eu vi Jesus